Chama o Saliu, chama o Saliu de novo aí, vamos fazer ela toda, ela toda É sem ensaio, aqui é sem ensaio Todas as minhas músicas estouraram sem ensaio, não precisa ensaiar, é no palco que acontece E aí Matheus, é frijeração! Bora Dudu! Bora só! Segundo ela pega o novinho, terça um advogado, quarta... Tá bagunçando minha porra? Segundo ela pega o novinho, terça um advogado Quarta um homem casado, quinta-feira é um malhado Sexta um do pé rachado, sábado pega o virado Domingo ela dá um cara, todo dia para Segura, 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 segura Meu filho, me acompanhe, quer sucesso, me acompanhe Vai você que eu vou atrás de você, vai, vou atrás de você, vai Olha só, vamos sair Segundo ela pega o novinho, terça um advogado Olha meu filho, vai Um, dois, três e... Pode ir, não pare não meu filho, vai, vai, é assim mesmo, sem ensaio, é assim mesmo, vai Segundo ela pega o novinho, terça um advogado, quarta um homem casado, quinta-feira é um malhado, sexta um do pé rachado, sábado pega o virado Domingo ela dá um cara, todo dia para Todo dia é vara Todo dia é vara Ela cai na vara Todo dia é vara Todo dia é vara Vai, 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 vai...